A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bom, dessa manhã eu quero mais uma vez compartilhar uma pequena porção da palavra e a minha oração é para que uma fé genuína seja produzida no seu coração. Sabe, irmãos, muitas vezes nos deparamos com circunstâncias onde a fé parece que se foi. Simplesmente olhamos para aquilo que nos cerca e vemos grandes montanhas e diante delas nós dizemos, não temos mais fé. Já orei, já jejuei, já fiz tudo que estava ao meu alcance, mas simplesmente não possuo mais fé. Já não tenho mais alegria, já não tenho mais vigor. A dúvida parece que tomou conta do meu coração. E quando nos deparamos com essas circunstâncias, nós acabamos desistindo porque já não temos mais fé. A fé não é algo que nós pedimos para Deus nos dar, porque a fé fala de uma convicção interior. Mas a Bíblia, glória a Deus pela Bíblia, ela nos mostra como a fé é produzida, como essa convicção é gerada em nós. Lá em Romanos, capítulo 10, verso 17, diz assim, E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A palavra pregação significa aquilo que é ouvido. Numa outra versão da Bíblia, esse mesmo texto diz assim, A questão é a seguinte, antes de crer, você tem de ouvir. Então a grande questão é o que ou quem nós temos ouvido. Porque o que ouvimos ou nos destruirá ou nos levantará em fé. Então a minha oração no dia de hoje é para que você ouça a voz do Senhor. Não ouça as circunstâncias, não ouça o que as circunstâncias dizem. Não ouça palavras que vão produzir morte no seu coração, mas ouça e declare as palavras de vida. Ouça e declare o que Deus diz a respeito do seu casamento, o que Deus diz a respeito da sua esposa, do seu esposo, o que Deus diz a respeito dos seus filhos, o que Deus diz a respeito do seu trabalho. Ouça o que Deus diz a seu respeito e transborde de uma fé genuína que vai produzir mudanças e essas mudanças vão ser testemunho, essas mudanças vão glorificar o nome do Senhor. E para finalizar, eu quero ler o Salmo 128 e eu quero declarar esse Salmo sobre a sua vida em nome de Jesus. O Salmo 128 diz assim, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então eu declaro isso sobre a sua vida, que você desfrute da plenitude, da vida e da alegria. E que nunca falte fé, que nunca falte uma fé genuína, mas aprenda a ouvir a voz de Deus em nome de Jesus. Amém? Tenha um dia abençoado, tenha uma semana abençoada e que o Espírito Santo produza coisas grandes no seu coração. Até uma próxima, se Deus quiser. Um forte abraço.